Bom dia, eu tô em Guanajuato, no México, e com direito, assino de igreja tocando, a gente vai ter o vídeo da União Ibérica. Perfeito esse cenário, né? Pra imaginar um Brasil um pouco mais espanhol. Por quê? Porque é durante esse período que o rei da Espanha ficou rei de Portugal também, e levou de bandeja Brasil, Angola, Moçambique até o Sri Lanka. Vem com a gente, se liga. E aí, se liga! Nessa história. Primeiro de tudo, por que que chama União e por que que Ibérica? União porque é a união das coroas, o rei de um país ia ser rei do outro, o rei da Espanha ia ser rei de Portugal. E por que Ibérica? É porque Portugal e Espanha ficam na Península Ibérica, lá na Europa. Aquela região abaixo dos Montes Pirineus chamam de Ibéria. Então os dois países ficam na região Ibérica quando eles se unem em União Ibérica. Mas essa união, ela não é pacífica. Dois anos antes, dois anos antes dessa União Ibérica começar, começou em 1580. Mas dois anos antes, em 1578, Portugal estava muito bem, cara. Muito bem, muito bem. Aí o rei de Portugal, vendo que o país dele estava muito rico, foi guerrear com o Marrocos, que fica na África, mas fica perto de Portugal. Ele foi guerrear com os marroquinos numa batalha de Alcáter Kibir. Perdeu e morreu. A gente está falando da época em que os reis batalhavam. Eles podiam morrer em guerra. Bons tempos. Bom, você já sabe o que acontece quando um rei morre. Se busca o que é um herdeiro. Só que esse rei não tinha herdeiro, ele não tinha filhos. E diz a lenda também que ele não gostava muito de tentar. E naquela época, um rei não ter filho era muito perigoso, gente. É a época em que os casamentos, as grandes famílias e dinastias tinham muito poder. Então a dinastia de Avis, que era do antigo rei Dom Sebastião, que morreu em Marrocos, não tinha mais filho. E agora? Tinham que buscar um parente mais próximo do rei. O parente mais próximo dele era o tio dele. Um tal de Cardeal Henriques, mas já era velhinho. Só sobreviveu mais dois anos. E aí quando esse Cardeal, quando o tio do rei morreu em 1580, aí começa a união ibérica. A treta de família foi grande. Não é igual uma treta normal de família. Uma que a gente está acostumado a ver, com festa, muita bebida, alguém ficou maluco, ficou louco, ficou bêbado, gritou, o vizinho chamou polícia, Zé Povinho veio ver o que está acontecendo, aquela bagunça. Mas a gente está falando não de uma família normal, se não da família mais poderosa da Europa. A gente está falando dos Habsburgos. Eles iriam disputar o poder do trono de Portugal. Então para ficar claro, o rei morreu, ele não tem filho. O parente mais próximo dele também morreu. Agora quais são os outros parentes mais próximos? São três. Dois de Portugal. Tem a Catarina de Borgonha e tem também um tal de Antônio I. Esses dois são de Portugal, só que tem o Felipe II da Espanha que também quer. O Felipe II da Espanha é muito mais poderoso. Conta com a ajuda dos próprios nobres de Portugal. Pera, os nobres de Portugal ajudaram os reis da Espanha a governar em Portugal? É. E naquela época não era uma traição. Porque naquela época não tinha esse nacionalismo absurdo que tem hoje. Então os nobres de Portugal pensaram, poxa, esse rei é mais poderoso, vai fazer a gente também ficar mais rico. Então os nobres de Portugal apoiam esse rei Felipe II a entrar na Espanha tranquilamente e dizer, portugueses, eu serei o novo rei de vocês. Mas não se preocupem, vocês terão autonomia política, terão a mesma moeda, terão as mesmas leis. Só que agora vocês vão pagar um pouco de imposto pra mim. Então, o rei da Espanha, ele acabou sendo o rei de Portugal também. Ele entrou praticamente sem guerra. Muito apoio de portugueses pra esse rei espanhol, certo? Então esse é o período da União Ibérica, dura 60 anos, cara. São três reis espanhóis ao todo. Felipe II, Felipe III e Felipe IV. Até que é fácil lembrar. Não? Não. A União Ibérica, basicamente, é quando o rei da Espanha, então, vira rei de Portugal também. Pra Portugal, claro, vai sofrer prejuízo financeiro. Mas o problema não é só esse. Quando a Espanha domina Portugal, ela também domina todas as terras de Portugal. Portugal tinha muitas terras no Brasil, na costa da África, na costa da Ásia. E agora a Espanha, que já tinha muita terra também, fica quase com o planeta inteiro só pra ela. Os outros países da Europa vão ficar gelados de medo. Vão falar, caramba, a Espanha vai dominar o mundo? Então vários países vão tentar enfrentar a Espanha nesse momento. A Inglaterra, a França e a Holanda são os principais. A Holanda, na época, era uma colônia da Espanha. É, dentro da própria Europa. E vai aproveitar esse momento pra enfrentar a Espanha. Sabe que não tem como enfrentar a Espanha de forma direta. Então o que a Holanda vai fazer? A Holanda vai atacar os territórios da Espanha. E nessa entra o Brasil. A Holanda invade o Brasil. A Inglaterra também saqueou muito. A França também invadiu o Maranhão. Mas a Holanda é o maior inimigo nesse momento do Brasil. Por quê? Porque a Holanda quer ferrar com a Espanha. Essa é a real. A Holanda vem então pro Nordeste brasileiro. Quase domina o Nordeste inteiro por 24 anos, de 1630 até 54. E durante esse período, acontece uma coisa muito louca no Brasil. Os holandeses impedem os portugueses de continuar comprando escravo lá da África. Como assim? Portugal trazia escravo todo ano pro Brasil. Agora não pode mais. Como é que os portugueses vão fazer pra plantar cana se não tem mais o escravo? Vai ter que escravizar alguém. Se não tem um negro lá da África, vai escravizar quem? O índio. Sobrou pro índio. Portugal então vai começar a escravizar índio. Mas quem vai ser louco de entrar no meio do mato pra tentar prender um índio? Sendo que é a terra, é a casa do índio. Essa pessoa tem que estar muito pobre, muito desesperada pra entrar no mato. Em São Paulo tem um monte de gente pobre. Qual o nome deles? Bandeirantes. Beleza? Chama esses caras. É nessa época que os bandeirantes saem de São Paulo e procuram, claro, metais preciosos. E também vão buscar índios pra prender, acorrentar e vender como escravo. Beleza? Por que os bandeirantes então são lembrados como heróis se eles matam índios? É porque por causa deles, eles acabam invadindo aí esse território que não era brasileiro e esse território brasileiro acaba crescendo. Então o bandeirante atrás do índio, ele vai durante anos caminhar no meio do mato. E no meio do mato ele vai ficando. Muitos deles, muitas famílias de bandeirantes ficam no meio desse mato aí, do Mato Grosso do Sul, de Goiás. E é por causa disso que o território brasileiro ficou maior. Então União Ibérica é um período em que o Brasil passa por muita crise, porque tem muita invasão chegando. Mas também é o período que o Brasil aproveita pra aumentar um pouquinho o território. E lá em Portugal? O que que tá acontecendo em Portugal? Felipe II deixa Portugal autônomo, livre, quase totalmente livre, tranquilo. O seu filho Felipe III também. O problema é que o Felipe IV, o terceiro rei então da União Ibérica, o Felipe IV, ele vai assumir a Espanha num momento de tanta guerra, mas tanta guerra, que ele vai aumentar muitos impostos dos portugueses, mas muito. E também vai tirar a nobre portuguesa do poder e colocar espanhol. Aí o apoio que ele tinha com os portugueses, que a Espanha tinha com os portugueses, se perde. Os portugueses agora vão tentar a todo custo uma independência da Espanha. Os portugueses, vendo que a Espanha tá lutando com um monte de país, até com a Catalunha, os portugueses falam, poxa, é agora que a gente tem que lutar contra esses caras. Em 1640 então, 60 anos depois do começo da União Ibérica, os portugueses falam, não, a gente não quer mais ser parte da Espanha, a gente é independente agora. E eles vão lutar com a Espanha por mais 28 anos pra conseguir essa liberdade. Eles conseguem essa liberdade, só em 1668. Mas teve que pagar tanto dinheiro pra fazer essa guerra, se endividou tanto pra fazer essa guerra, pra conseguir essa independência, que Portugal nunca mais conseguiu voltar a ser o que era antes. Nunca mais voltou a ser uma grande potência. Pessoal, União Ibérica então só tem que lembrar de três coisas. Pra Portugal, muito problema financeiro, esse domínio político atrapalhou tudo, Portugal nunca mais voltou a ser poderoso. E pro Brasil, é o período das invasões holandesas, entre outras invasões, mas principalmente é o período que os bandeirantes vão matar milhares de índios e vão prender outros milhares pra fazer aí um pouquinho de dinheiro. E o Brasil nessa acabou somando o território. O bandeirante nem sabia que o Brasil ia ficar grande por causa disso. Mas a real é que ele ficou. Valeu galera, um beijo de Guanajuato aí pra vocês. Pô, qual é desse canal que o cara grava com o cachorro latindo, com o sino tocando? Poxa gente, eu tô sem estúdio, mas o que importa é o amor, né? É o carinho. Então a gente tá fazendo esses vídeos, a gente não ganha nada pra fazer eles, é só uma forma de vocês realmente poderem entender a história sem ser daquele jeito tão parado e chato que a gente tá acostumado. Se inscreve, principalmente, compartilha, pra que mais gente possa conhecer aí esse nosso canal. Faz esse canal, ajuda a nós. Aí esse canal, ó, e lá pra cima.